Olá pessoal, aqui é a Inara, começando mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vim mostrar pra vocês todas as festas que eu comprei pra renovar o meu guarda-roupa. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês, comprei muita coisa linda. Eu já tava precisando de roupas novas desde que eu emagreci, eu perdi muita roupa, muita roupa tá larga. Então assim, fiz a festa e vou mostrar tudo pra vocês. Bora lá! Gente, todas essas peças eu comprei na lojinha da Lovito, dentro da Shopee. Inclusive, eles disponibilizaram cupom de desconto pra vocês, que eu vou deixar aqui na tela. E eu vou mostrar pra vocês como faz pra aplicar o cupom, pra vocês conseguirem comprar com desconto, tá bom? Bom, mas agora sim, bora lá. Vou começar mostrando peça por peça pra vocês que eu escolhi. Também vou experimentar junto com vocês pra mostrar como fica no corpo, né? A gente sempre tem essa curiosidade de ver lá no site, comprar pela internet, de ver se vai ficar certinho. Então eu quero mostrar pra vocês. Já vai deixando o seu joinha pra mim, se inscrevendo aqui no canal também, se você tá chegando por aqui agora. Por aqui a gente tem vídeos de rotina, a minha rotina morando sozinha, decoração e organização da casa, fatina. Tenho certeza que você vai amar. Então já vai se inscrevendo aí embaixo. E bora lá, que eu vou começar mostrando pra vocês tudo que eu escolhi. Gente, uma coisa que eu queria muito era um vestidinho preto, assim, básico, sabe? Pra sair e ir na igreja também. E aí eu vi esse vestidinho lá na lojinha da Lovito, ó. E eu me encantei por ele. Ele é a coisa mais linda. Ele é assim, ó, pretinho. Aí ele tem essa manga, ó, toda com detalhe de renda, ó. Que é a coisa mais linda. A manga e também aqui no pescoço, ó, esse detalhe. Eu vou vestir pra mostrar pra vocês. Aí ele é todo rodadinho também, a cintura, é, a cinturada, ó, com elástico. E ele é assim, ó. Gente, fica a coisa mais linda no corpo. Eu já experimentei, vou mostrar pra vocês. E olha só, gente, que perfeição esse vestido. Ele ficou um pouquinho acima do joelho, pra mim, ó. E aí ele tem esse detalhe do elástico aqui na cintura que deixa, né? Ele acinturadinho, ó. E a saia caindo, assim, dando esse detalhe. Mas eu acho que o principal, né, é todo esse detalhe de renda. Tanto nas mangas, ó, quanto aqui no pescoço também, que eu achei a coisa mais linda, gente. Sério, olha só esse detalhe da manga toda em renda. Sério, muito lindo. Pra um evento, assim, que você precisa ir mais arrumadinho, ou de repente pra ir pra igreja também, ó. Sério, eu achei perfeito esse vestido. Bom, a segunda peça que eu escolhi foi essa saia pretinha aqui, ó. Básica também. Vocês vão ver que eu escolhi muita roupa no preto, no branco, porque dá pra combinar com um monte de coisa. Dá pra usar em várias ocasiões diferentes. E é legal que combina com tudo, né? Então, eu comprei essa sainha aqui, que ela é nesse modelinho, assim, aberto, ó. Aí você amarra na cintura, né? E ela fica super rodadinha. Sério, fica uma graça no corpo. Eu vou mostrar pra vocês também. E olha, gente, como ela ficou lindinha no corpo também. E o legal é que como ela é de amarrar, né? Você trespassa ela. Ela fica perfeita no corpo, sabe? Você consegue ajustar. Então, ó, ela ficou assim, ela é larguinha, né? Aí atrás, ó, ela tem esse detalhe que dá pra você amarrar, né? Acho que dá pra amarrar, tipo, atrás. Dá pra amarrar aqui do ladinho, na frente, né? Onde você quiser. Mas, olha, é muito lindinha também, ó. Outra peça que eu amei. Olhei também, olha, esse outro vestidinho aqui, que ele já é um vestido longo, né? Então, ele é todo floridinho também, gente. É a coisa mais linda, olha isso. Que coisa mais linda. A estampa dele, ó, é com esse fundo preto, né? E tem as flores, ó, no rosinha. Gente, sério, esse vestido ficou tão lindo no corpo também. E pensa o preço que eu paguei. Vou deixar aqui pra vocês verem. Vocês não vão acreditar. Mas, gente, sério, muito lindo. Atrás, ele é assim, ó, ele é aberto, né? Atrás, ó. Aí tem esse elástico. Gente, sério, perfeito. E por falar em perfeição, gente, olhem esse vestido. Sério, olhem esse vestido. Pra usar com uma rasteirinha, num churrasco, até ir num casamento, gente. Ele fica super arrumadinho. Ele é muito lindo, olha só. O detalhe nas costas também, ó. Ele é todo aberto, né? Aí tem esse elástico aqui. E em cima você amarra, ó. Aí eu coloquei um daqueles sutiãs que você cola, sabe? Pra não ficar aparecendo nada aqui atrás, ó. Então ficou muito, muito perfeito. Olha isso. A estampa dele é muito linda também, né? Esse fundo preto, assim, deixa um ar sofisticado, assim, né? E olha, gente, muito lindo. Ele é abertinho, ó. Tem essa fenda aqui, tá vendo? Então fica bem legal também, ó. Dá esse efeito aqui, ó, da fenda. Gente, sério. Olhem esse vestido. E vocês viram o quanto que eu paguei, né? Peguei também algumas blusinhas, né? Que eu tava precisando também. Então peguei essa blusinha preta aqui, ó. Que ela também é basiquinha. Mas ela tem esses detalhes, assim, ó. Por exemplo, esse... Esse decotinho aqui em V, ó. E ela é nesse tecido de... Parece um setinho, assim. Gente, sério. Ficou a coisa mais linda também. Essas peças que eu peguei, eu peguei todas no L, tá? Então, assim, pra quem quiser. Na verdade, eu vou deixar... Acho que alguma outra eu peguei no tamanho M. É sempre legal você tirar as suas medidas, sabe? Com a fita, pra você ver certinho. Algumas eu peguei no M, algumas eu peguei no L. E deram super certo, ó. Então, essa daqui eu peguei no L. Atrás, ela tem esse zíper aqui, ó. De abrir. Pra você fechar ela. Então, assim, gente. Também. Coisa mais linda. Olha só. Essa daqui, como eu falei pra vocês. Ela tem esse detalhe, né? Desse decotinho aqui em V, ó. Atrás, ela tem um zíper pra você fechar, ó. Mas ficou muito linda também. Eu achei que o tamanho foi perfeito. Se eu tivesse pegado ele maior, ia ficar muito largo. Porque ela tem, ó. Um estilo mais soltinho, né? E aí, esse tecido. Que ele... É um setinho assim, sabe? Então, gente. Muito, muito lindo, ó. Pra usar com uma calça jeans no dia a dia. Ou até com um look mais arrumado também, ó. Eu amei. Outra coisa que eu queria muito era um pijaminha, sabe? Eu ganhei um de aniversário. Mas eu peguei esse daqui lá na lojinha da Lovito também, ó. Que ele é assim. Todo de coraçõezinhos. Aí tinha de várias cores. Eu peguei esse verdinho, ó. Que eu achei a coisa mais linda. Sabe aqueles pijaminhas arrumadinhos assim, ó? Que eles... Tem botão na frente, ó. Acho que vocês já devem ter visto. É muito Pinterest, muito Instagram esse pijaminho. E eu tava doida por um. Esse daqui é com short, né? Tem os modelos com calça também, ó. Mas eu achei a coisa mais linda. E ele tem um tecido, gente. Tão gostoso. Tão gostoso pra dormir. Sério. Muito, muito, muito gostoso, ó. Olha que riqueza esse pijaminha, gente. Sério. Muito lindo, ó. Tem o shortinho, né? A blusa. Como eu falei pra vocês, tinha de várias cores. Eu escolhi esse no verdinho. Mas tinha várias cores. Vermelho, rosa. É vermelho, rosa. Gente, sério. Muito lindo, ó. Tinha no cinza também, que eu achei bem bonitinho. Mas eu escolhi esse aqui no tom de verde, ó. E eu amei também, ó. Também ficou perfeito. Aí ele tem esse bolsinho aqui também, ó. Gente, sério. Muito lindo. Outro vestidinho que eu peguei foi esse aqui, ó. No azul, que ele tem essa estampa de bolinhas, ó. Que ele também ficou, gente, a coisa mais linda, ó. Ele é bem simples, assim, pra usar no dia a dia, quando tiver calor, sabe? Muito, muito bacana, ó. Ele é assim. Eu achei que ele ia ficar curto, quando eu olhei. Mas deu certinho, ó. Ele é assim. Aí ele tem esse detalhe nas costas, ó. Pra você amarrar também, ó. Então, muito, muito lindo. Ele não é super decotado. Ele tem só esse detalhe nas costas também, ó. Então, eu amei também. Esse aqui, eu acho que é um vestidinho, assim, mais de usar no dia a dia, né? Ele tem um tecido bem levinho, assim, pra você usar no dia a dia, ó. Quando fizer muito calor também. Então, ó. Ele ficou muito lindinho também. Aqui nas costas, ó. Que ele tem um detalhe bem bonito, ó. Que ele é... Você consegue amarrar ele ali atrás, ó. Então, fica bem legal. Tem um zíper aqui também pra você colocar ele, né? E aí ele tem esse detalhe aqui das manguinhas, ó. Aí eu também coloquei o mesmo sutiã de colar, né? Pra ele não ficar aparecendo ali atrás, ó. E aí eu achei que ficou muito lindo também, ó. O que vocês acharam? Bora lá que tem mais coisa pra mostrar pra vocês ainda, ó. Outra coisa que eu tava precisando muito era a roupa de academia pra fazer caminhada também, sabe? Porque as minhas já estavam bem largas também. Aí eu peguei essa calça aqui, ó, de ginástica. Que ela é... Ela é um cinza. Eu não sei que cor que vocês estão vendo aí, mas ela é um cinza. E ela tem esses detalhes aqui, ó, na lateral. Que fica, tipo, furadinho, sabe? Dá pra ver a pele. Mas, gente, ficou muito linda. Ficou, gente, perfeita essa calça. Ela vestiu super bem, super bem. Essa daqui eu peguei no L também, ó. Coisa mais linda, gente. Eu amei. Super confortável também. E é um tecido firme, assim, sabe? É um tecido bem legal. Ela não ficou transparente também. Isso é muito bacana. Ficou super justinha também. Meu tecido é uma delícia. Você pode se movimentar, ó. Ele é uma delícia. Aí tem esse detalhe aqui que eu mostrei pra vocês, ó. Que fica aparecendo, né? Que ele é furadinho, ó. Mas muito, muito linda também, ó. Achei linda. Além dessa, eu comprei também um conjuntinho de academia. Que foi esse aqui, ó. Que ele é um conjunto com a calça e o top também. Então, vem esse top aqui, ó. Aí eu peguei nesse tom de verde. Tinha várias cores. Vem com esse top aqui, que tem bojo, tá? Então, muito bacana, ó. Vem o topzinho e vem a calça. Que ela é no cinza também. Aí, aqui na barra, ela tem esse detalhe, né? Da mesma cor do top, ó. Que também ficou perfeito. Também é um tecido super molinho, super gostoso, gente. Eu peguei no L essa daqui também, ó. E olha, gente, ele estica super no corpo. É um tecido que estica bastante mesmo, ó. Então, ficou justinho, certinho, ó. Eu achei muito lindo esse conjunto também. Como eu falei pra vocês, tem o bojo. É um bojo bem fininho, ó. Mas aí, não dá pra ver nada, sabe? Então, gostei bastante, ó. Sério. Olha que lindo esse conjuntinho de academia, gente. E o preço que eu paguei por ele, né? Mas olha, amei. E vai combinar com o meu tênis, né? Que eu ganhei de presente, vocês lembram? Vai ficar perfeito esse tom, ó. Eu amei. Aí, eu peguei também essa blusinha aqui, ó. Também é a coisa mais linda, ó. E dá pra usar com tudo, né? Dá pra usar com a sainha preta que eu peguei. Dá pra usar com calçadinha, short jeans, ó. No dia a dia, gente. Linda, linda. Ela tem esses detalhes aqui, ó. Na manga. Também. Coisa mais linda. Aí, aqui atrás, ó. Ela fecha com um botãozinho. Tem esse detalhe do botãozinho atrás também, ó. Ela só é um pouco transparente. Então, eu vou ter que usar ou com sutiã branco ou com topzinho branco, ó. Mas ela ficou muito linda também. E olha só, gente. Essa blusinha também é a coisa mais linda. Eu coloquei com a saia que eu comprei também, que eu já mostrei pra vocês. E olha, ela ficou perfeita. Aí, coloquei um sutiã branco, né? Pra dar pra usar com ela, que eu falei pra vocês. Que ela é um pouco transparente, tá vendo? Mas com sutiã branco, ó. Fica perfeito. Aí, ela tem esses detalhezinhos na manga. Aqui no pescoço também, ó. Olha só esse conjunto, gente. Que lindeza que ficou. Eu amei. Mostrando pra vocês as blusinhas, né? Eu peguei essa outra branquinha aqui também. Que ela é assim, ó. Ela tem esses detalhes. Tipo umas bolinhas, ó. Gente, mas é muito linda. Ela tem esse forro na frente, né? Pra não ficar aparecendo. E atrás ela é transparente, ó. Aí tem essa manguinha assim. Gente, muito linda. O detalhe também, ó. Do botãozinho atrás pra você fechar. Sério. Olha que coisa mais linda. Essa blusinha, gente. Eu peguei ela num tamanho maior do que eu peguei, né? As outras roupas. Porque eu vi o pessoal comentando lá. Que a manguinha ficaria apertada, sabe? Aqui embaixo, ó. Então, achei melhor pegar um tamanho menor, né? Não sei se eu tivesse pegado o tamanho certo. Se ela tinha ficado certinho. Porque ela ficou um pouquinho larga em mim, ó. Tá vendo? Mas, olha. Muito linda também. Todo detalhe dela aqui embaixo também, ó. Atrás. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é assim, ó. Então, dá pra ver o sutiã. Aí, se você quiser usar, né? Com um sutiã, como eu falei. Só de frente, né? Pra não ficar aparecendo atrás também. Dá. Ou colocar um sutiã branquinho, né? Aí, olha, gente. Mas muito linda também. Olha essa manga. Perfeita. Perfeita. Peguei também, ó. Essa outra blusinha aqui. Que ela é no preto, ó. Aí, eu peguei duas blusinhas pretas. Essa daqui. Que ela é assim, ó. Aí, aqui na parte de cima, ela tem esses detalhes, ó. Ela fica meio transparente. E tem esse detalhe aqui, ó. Também ficou muito, muito bacana, ó. E olha só, gente. Fala sério se eu não arrasei nas minhas escolhas. Olha essa blusinha também. Ela é meio transparente aqui em cima, ó. Mas aí, eu coloquei um sutiã preto. Então, achei que ficou bem legal, ó. Ou dá pra usar um que seja só na frente, né? Mas, ó. Eu amei. Achei muito linda também. O tamanho também ficou perfeito, ó. Por fim, eu peguei essa outra blusa aqui. Que ela já é uma blusa com manga, né? Manga comprida, ó. Que ela é assim, ó. Ela tem esse zíper na frente, ó. O zíper na frente. E tem essa manguinha também toda de renda, ó. Só que aí é a manga comprida, né? Que também ficou a coisa mais linda, gente. No corpo, ó. Olha só, gente. Ela no corpo. A jaquetinha. Eu achei que ficou perfeito também. Também foi o tamanho certinho, ó. Ela tem esse detalhe nas mangas, né? Que eu mostrei pra vocês, ó. Que fica muito legal. Ela só não vai cortar o frio, né? Mas, assim, é uma peça bem arrumadinha. Pra você sair à noite e tal, ó. Achei muito linda também. Em geral, eu fiz ótimas escolhas. O que vocês acharam? Gente, eu tô apaixonada por tudo que eu comprei. O link de todas as peças vai tá aqui na descrição do vídeo pra vocês. E eu já ia esquecendo que, além das peças, eu peguei também um colarzinho, ó. Também muito, muito lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele veio embaladinho assim, ó. E ele é... Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. Ele é assim, ele fica bem justinho aqui na garganta. Aí tem esse detalhe dessa pérola aqui na pontinha, ó. Gente, muito, muito lindo também. Pra usar com as luzinhas, com aquele vestidinho também, ó. Vai ficar muito, muito lindo. Lembrando, gente, então, que todas as peças estão aqui na descrição. Eu vou colocar pra vocês também os tamanhos que eu peguei, né? Pra servir de referência aí pra vocês também. Lembrando que vocês têm cupom de desconto. Bom, deixa eu mostrar pra vocês, então, ó. Você vai entrar dentro do aplicativo da Shopee. Você vai pesquisar por Lovito, ó. Aqui já vai aparecer a loja. E, gente, tem tanta coisa linda aqui dentro da lojinha da Lovito, ó. Você pode vir aqui em produtos. Tem muita coisa, gente. Blusinha, conjunto, conjunto pra academia, legging. Tem de tudo, tudo que vocês imaginarem. E deixa eu mostrar pra você como que você vai fazer pra aplicar o meu cupom de desconto, tá? Você vai vir aqui em eu. Aí você vem aqui, ó, em meus cupons. Aqui em meus cupons, você vai inserir o código, ó. Aí coloca Love Soul 3 pra aplicar o código de 15% de desconto, ó. Então, já vai estar aplicado aqui. É só você entrar lá pela Shopee, baixar o aplicativo da Shopee e aplicar o código, como eu mostrei pra vocês. E você já garante o seu desconto. Então, corre aproveitar, porque vale muito a pena. Todas essas peças que eu mostrei pra vocês, eu gastei 450 reais. Então, renovei o meu guarda-roupa com 450 reais. Com peças lindas, incríveis, que eu vou usar muito. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. De conferir um pouquinho, né, de todas essas roupas novas que eu comprei pra renovar o meu guarda-roupa. Se você gostou, lembra de deixar o joinha pra mim. de se inscrever aqui no canal também pra você acompanhar os próximos conteúdos. E a gente se vê, então, no próximo vídeo, ó. Um super beijo e até lá! Um super beijo e até lá. Tchau.